Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Funesp em 2018 E essa questão foi uma sugestão da Iracema Figueiredo Essa questão é bem legal porque ela é difícil Questão legal é questão difícil Então a Iracema mandou, eu achei legal e resolvi colocar aqui no canal Iracema, muito obrigado por essa questão Se alguém tiver essa prova, manda pra mim Eu vou deixar essa questão na tela Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução É importante que você tente resolver essa questão, é muito legal Essa questão também tá aqui na descrição desse vídeo E também no blog do Matemadicas Que já tá virando de blog, já tá virando site Ó, já tô dando um spoiler aí Tenta resolver e depois você vê a resolução Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Chega uma hora que dá um nozinho na cabeça, né? Então vamos por partes pra gente resolver Vamos começar lendo o enunciado Márcio guarda suas moedas em 26 caixas Cada caixa com o mesmo número de moedas Todas as moedas de mesmo valor Então vamos anotar isso daí Tem o total 26 caixas Colocar aqui em cima pra gente lembrar que é isso Caixa E cada caixa tem uma quantidade de moeda Certo? Para comprar um brinquedo Ele usou todas as moedas de 3 caixas E mais 3 moedas de cada uma das demais caixas Vamos anotar isso devagarzinho Então o brinquedo Custou Vou colocar assim Então o brinquedo custou o seguinte Vou colocar B Foi 3 vezes De 3 caixas 3 caixas Vezes a quantidade de moeda em cada caixa Que a gente ainda não sabe Mais 3 moedas em cada caixa restante Então recapitulando Ele tinha um total de 26 caixas E cada caixa tinha uma quantidade de moedas Está aqui A gente não sabe E aí ele foi comprar um brinquedo E usou No preço desse brinquedo aí pra pagar Ele pegou 3 caixas com todas as moedas E separou 3 caixas com todas as moedas Mais 3 moedas de cada caixa Tá Daqui a gente vai desenvolver um raciocínio B é igual a 3 vezes M Que é a quantidade de moedas nas caixas De 3 caixas E aqui Quantas moedas ele pegou Das caixas restantes Se ele pegou 3 caixas total Quantas caixas restaram? 23 caixas Ele pegou Dessas 23 caixas 3 moedinhas de cada uma Então ele pegou 3 moedas De 23 caixas Vamos desenvolver isso aqui Então vai ficar O preço do brinquedo É 3 vezes M Mais 3 vezes 23 69 Certo Vamos continuar lendo Porque tem mais dado nesse problema Após a compra Márcio reorganizou as moedas Em apenas 8 caixas Cada uma com 12 moedas A mais do que as caixas iniciais Então Restou Ele pegou o que sobrou das moedas Que a gente ainda não sabe O valor Total Organizou em 8 caixas No total Aqui de novo Caixa E ele pegou a mesma quantidade inicial M De moedas em cada caixinha Mais 12 Certo? Então vamos ler de novo E ver se é exatamente isso que ele está escrito Após a compra Márcio reorganizou as moedas Em apenas 8 caixas Cada uma Cada caixa Com 12 moedas a mais Olha o mais 12 Do que nas caixas iniciais Agora vem a pergunta do problema O número de moedas que Márcio ainda tem É Então ele quer saber Esse M aqui Nessa daqui Certo? Com isso aqui a gente vai resolver o problema O mais difícil de resolver esse problema Na verdade não é fazer a conta É entender ele Para depois tirar do português E colocar no matemática O matemática está aqui O total das moedas estão aqui São 26 caixas Vezes a quantidade de moedas em cada caixa O que ele gastou no brinquedo E o que sobrou Certo? Agora vamos ver O total Menos o brinquedo É igual ao que restou De moedas Vê se você concorda comigo O total das moedinhas Menos o que ele usou Para comprar o brinquedo É igual ao que restou Então vamos colocar aqui O total é 26 vezes M Menos o brinquedo Que é isso aqui tudo Menos Cuidado com o sinal 3M Paga nós Mais 69 Igual ao que restou Que é 8 Vezes M Mais 12 Pronto Aqui vai sair o M E o M a gente vai encontrar Vai finalizar e fechar o problema Aqui a gente tem que fazer 26 vezes M Aqui a gente faz a distributiva do sinal É distributiva do sinal É como se tivesse um 1 aqui multiplicando Então o menos com o mais vai dar menos 3M Paga nós de novo Menos com o mais vai dar menos 69 Igual a Outra distributiva 8 vezes M E 8 vezes 12 8 vezes M 8M Mais 8 vezes 12 Agora vamos fazer as contas aqui O que a gente consegue 26M Menos 3M Vai dar 23M Menos 69 Igual a 8M 8 vezes 12 Vai dar 96 Agora tudo que tem M de um lado Tudo que não tem do outro Vai ficar 23M Esse 8 que está positivo Vai passar negativo para cá 96 já estava aqui É positivo Esse 69 que está negativo Vai passar positivo Mais 69 23M Menos 8M Vai dar 15M 96 mais 69 Vai dar 165 E esse 15 que está multiplicando Ele vai passar dividindo 165 dividido por 15 M Igual a 11 Pronto Achamos o M Então agora Vamos fazer as contas aqui Só para a gente Entender realmente esse problema O total É 26 Vezes 11 Que vai dar 286 O brinquedo É 3 vezes M Mais 69 Brinquedo 3 vezes M 3 vezes 11 Mais 69 B 33 Mais 69 Que vai dar 102 moedas Certo E que ele quer o que restou Que ele ainda tem Que Márcio ainda tem Então restou 8 Vezes M Mais 12 Restou Colocar R sozinho 8 vezes Não precisa fazer a distributiva aqui Mas vai dar o mesmo Se você fizer Mais 12 11 Restou 11 mais 12 Vai dar 23 8 vezes 23 E finalmente 8 vezes 23 Restou Restaram né 84 moedinhas E 80 Ou 184 moedinhas E 184 Está na alternativa D Certo? Espero que você tenha entendido Essa questão O mais importante É entender o enunciado E tirar do português E passar para o matematicês Depois que você faz isso As contas fluem Que é sempre a mesma coisa Não deixe de se inscrever aqui no canal Dá um joinha Compartilhe esse vídeo Ó Deixa aqui nos comentários Marca a galera aqui embaixo Que tem dificuldade aí E ou então né Que é um desafio matemático Essa questão é bem legal Iracema Muito obrigado por essa questão Não deixe de se inscrever aqui no canal Deixar um like de novo E acompanhar as próximas postagens Que tem muita coisa legal Muito obrigado E até o próximo vídeo Obrigado E tchau